Fala meus amigos, diretamente aqui de Quixeramubim, nessa noite ela chegou pessoal, a primeira chuvinha aqui desviou, o tempo aqui passou, mas esse tempo aqui veio e está ótimo graças a Deus, chuva no nosso sertão central no Quixeramubim, nessa noite boa demais, graças a Deus e tome água. Hoje, dia 15 de março, graças a Deus muita água, bom demais, só alegria. E informações aí da gente aí do radar, naquela região do aço fogareiro, muita água também, muita chuva do Aminhão Carneiro, que chama a região toda, água demais. Graças a Deus, e aqui ó, chuva boa rapaz, graças a Deus. E aqui ó, chuva boa rapaz, graças a Deus. E aqui ó, chuva boa rapaz, graças a Deus. E aí 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 Boa demais pessoal, graças a Deus, deixa seu like, compartilha, até o próximo vídeo se Deus quiser.